Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal falando dos quatro evangelhos de Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo nos deu muito exemplo através do sermão que foi dado no Monte das Oliveiras e o sermão profético sobre a sua vinda. Nos orientou, nos aconselhou e advertiu para que nós nos preparassem para o grande dia. Tanto ensinou na teoria quanto na prática, discipulando e preparando a humanidade para o grande encontro no dia do arrebatamento. Jesus Cristo prometeu que voltaria outra vez para buscar o seu povo para junto dele. Portanto, meu amigo, é necessário nós nos prepararmos para este grande encontro. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Saiba, meu amigo, que a qualquer hora do dia ou da noite, Jesus Cristo está voltando. E se eu te dissesse que no piscar de olho, em fração de milésimo de segundo, tudo pode mudar na nossa vida? A morte é o maior inimigo da humanidade vencida. O som de uma trombeta ecoando pelos céus e corpos ressuscitando. Um evento tão grandioso que desafia a nossa compreensão. Não estou falando de história distante nem uma fantasia, mas é uma promessa do Senhor Jesus Cristo. O fim da dor, da doença e da mortalidade. Prepare-se para ouvir o que poucos entendem. O momento em que a eternidade se colide e o destino da humanidade é selado. O que você agora, neste momento, vai ouvir, pode mudar a sua visão ótica do futuro para sempre. Primeiro a Coríntios, capítulo 15, versículo 50, dos 51 aos 58. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olho. Num momento num piscar de olho, num tocar da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptivamente. E nós seramos transformados, pois é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E que esse corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo mortível se revistir de imortalidade, E quando esse corpo corrompível se revistir de imortalidade. Então se cumprirá o que está escrito. A morte foi tragada pela vitória. Oh morte, onde está o teu agrilhão? Oh sepulcro, onde está a tua vitória? O agrilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelos seus filhos, Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejais firmes e inabaláveis. Sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. No Senhor, o anjo do Senhor soará trombeta e na medida em que aparecer no céu, Nós que temos fé nele, quer sejamos mortos ou vivos, Seremos arrebatados para encontrá-lo nas nuvens. Este evento magnífico onde o santo será unido ao Senhor, referido com o arrebatamento. Primeiro a Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o próprio Senhor descerá do céu com o grande brado, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos e permanecermos, Seremos juntamente arrebatados com ele nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O som da trombeta é simbólico. No Antigo Testamento era utilizado como um chamado para o povo se reunir, Um sinal para mover-se ou um chamado para a guerra. Em Salmo, capítulo 81 e versículo 3, diz Tocai a trombeta na lua nova, no tempo determinado, no dia da nossa festa solene. Também em Levítico, no capítulo 23 e versículo 4, fala aos filhos de Israel, dizendo No sétimo mês, no primeiro dia do mês, terei um sábado, uma memória ao som de trombeta e uma santa convocação. Até as formidáveis muralhas de Jericó sucumbiram após sete dias consecutivos de toque de trombeta. Josué, capítulo 6, versículo 4 a 20. As profecias dos fins do tempo ilustram que o toque da trombeta anuncia a vinda do Senhor. Joel, capítulo 2, versículo 1, proclama Tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no meu santo monte. E está perto o som da trombeta que ouviremos antes do arrebatamento servem como um alarme para nós, crentes nos chamando para uma nova existência que nos aguarda. Esse toque ressoante significa nossa passagem deste mundo pecaminoso para o reino de Deus, onde receberemos a recompensa pelos nossos feitos terrenos, os nossos corpos mortais se transformarão em imortais. Aqueles que forem arrebatados terão novos corpos eternos, corpos livres de doenças, fadigas e pecados, em envelhecimento e sem necessidade de auxílio médico. Para aqueles abençoados com boa saúde ao longo das suas vidas, o desejo de tal estado pode não ser tão profundo quanto é para aqueles que enfrentaram problemas de saúde. No entanto, num piscado de óleo, durante o arrebatamento, todos habitarão num corpo que nunca mais sucumbirá à doença. Você será 100% saudável para sempre. Amigos e familiares, doméstico da fé, simpatizante do evangelho e admiradores da fé cristã, Eu acredito que você ao ouvir esse vídeo e essas palavras e fazer uma reflexão sobre elas. Você vai encontrar algo extraordinário que talvez você ainda não tinha ouvido sobre esse assunto da escatologia cristã, que a palavra de Deus nos orienta sobre os acontecimentos. Você vai ficar surpreendido com os acontecimentos futuros que estão por vir. E não está longe, estamos vivendo essas profecias a cada dia debaixo dos nossos olhos. Basta observarmos bem, conhecer a história, as profecias dos profetas do passado, que foram canal de bênção de Deus para anunciar essas profecias, e os ensinamentos de Jesus Cristo no sermão do monte e os ensinamentos do apóstolo Paulo e os discípulos. Portanto, meu amigo, interesse-se aprofundar nesse assunto para que você entenda ele, para que haja uma mudança na sua vida, uma nova rota traçada, um novo estilo de vida para você fazer parte da igreja do Senhor e ser arrebatado no dia do grande arrebatamento. Foi esse o vídeo de hoje do jovem sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!